Olá, o Jornal Câmara começa agora. Acompanhe os destaques da edição de hoje. Ensino médio no Rio Grande do Norte aparece entre os piores do país. Em contrapartida, escolas em Mossoró superam o índice negativo da educação. Câmara realiza audiência pública para discutir orçamento para 2021. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Câmara. Os dados sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, de 2019, mostram que embora tenha ocorrido uma pequena evolução na educação nos anos iniciais do Rio Grande do Norte, com superação de metas estipuladas, assim como a maioria dos demais estados brasileiros, ainda enfrenta graves desafios nos anos finais e no ensino médio, o que deixa o Estado no ranking do IDEB com 24º lugar no índice entre os 27 estados do país. Consideradas as escolas públicas e privadas, o Estado alcançou o índice de 3,5 no ensino médio, um ponto abaixo da meta, que era de 4,5. O IDEB é um índice que vai de 0 a 10, criado em 2005 pelo Ministério da Educação, para avaliar o desempenho e estipular metas para a educação brasileira. O índice é divulgado a cada dois anos e calculado com base em dois fatores. Índices de aprovação e reprovação dos alunos e de abandono dos estudos, medidos no censo escolar, notas em provas de português e de matemática do sistema de avaliação da educação básica. Diferente da colocação do Estado no ranking nacional, o índice mostra que escolas em Mossoró obtiveram média de 5,9 nos anos iniciais, de 1º ao 5º ano, e de 4,7 nos anos finais, de 6º ao 9º ano. Elas são maiores que as registradas no Rio Grande do Norte e no Brasil. A média nacional da rede pública do 1º ao 5º ano ficou em 4,9. Já a média da rede pública estadual do 6º ao 9º ano foi de 2,9. As escolas de maiores destaques nos anos iniciais foram Escola Municipal Professor Moraes Filho, com média 7,1. Escola Municipal Rótari, com média 7,1. Escola Municipal Raimundo Fernandes, 6,9. Escola Municipal Professor Manoel Assis, 6,8. Escola Municipal Professora Dolores Freire de Andrade, a média 6,6. E Escola Municipal André Luiz, com média 6,5. Nós vamos para um rápido intervalo. O Jornal Câmara volta já no Céadaí. Oi vizinhos, como vocês estão na quarentena? Eu estou bem, junto da minha família. A gente quer que tudo isso termine logo. Para poder sair e ficar perto de vocês. Você não precisa. Você não precisa. Não precisa. Não precisa. Não deixa. ъ A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Câmara. Em audiência pública realizada nesta quinta-feira, 17, a Câmara Municipal de Mossoró cumpriu outra etapa da análise do projeto da Lei Orçamentária Anual para 2021. A reunião respeita a Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige debate público sobre a proposta orçamentária. Conduzida pela presidente do Legislativo, Isabel Montenegro, a audiência reuniu os secretários municipais Aldo Fernandes, de Planejamento, e Aldo Gundim, de Esporte e Lazer. A presidente da Previ Mossoró, Elvira Rebouças, o procurador adjunto, Júlio César de Souza Soares. Também contou com a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Mossoró, Bárbara Paloma. Os participantes ouviram da equipe da Prefeitura um resumo da proposta do orçamento do município para o próximo ano. Projetamos para 2021 o efetivamente arrecadado agora no primeiro semestre de 2020, ou seja, de forma realista, de forma madura, construímos o orçamento para 2021, sem tampouco afastar as nossas preocupações e ponderações, trazidas através de Abraão Brito, que é o secretário de tributação, trazida através de outras unidades orçamentárias. Haja vista que devemos, dentro dessa metodologia preocupante, devemos assegurar os serviços dentro de sua normalidade, sem tampouco sair desta curva. Hoje, por exemplo, trouxe aí a informação que a retração do PIB vai ser de 8% a 10%. Você imagine isso, retratado no FPM e em outras receitas interestaduais. E os municípios têm que arcar com isso. Somando a isso, agora, a discussão do Pacto Federativo, que ainda vai trazer maiores e mais responsabilidades para os municípios. Dentro de todo esse cenário é que construímos a nossa lua. O secretário falou ainda sobre a participação da população no processo de criação da LOA 2020. A sociedade trouxe a sua participação efetiva. Inicialmente, teríamos reuniões presenciais e agora intensificamos em lives, em reuniões, em videoreuniões e, principalmente, através do nosso Monsoró Conectada, ouvimos a sociedade. O vereador Zaniel Mesquita destacou a responsabilidade em preparar a LOA para 2021, sendo esse um ano eleitoral. Essa audiência pública da LOA, ela está se referindo exatamente à LOA do ano de 2021. E agora, esse ano, como todos nós sabemos, é um ano político e nós não sabemos quem de fato e de verdade vai estar aqui o próximo ano. Mas que é de muita responsabilidade saber exatamente tudo na íntegra o que é que está previsto para o ano de 2021. Chegamos ao fim dessa edição do Jornal Câmara. Lembrando que as nossas produções estão disponíveis no YouTube Mossoró. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto